Olá pessoal, tudo bem? Marco e Valleira com mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou aqui em cima de um telhado e vamos corrigir alguns pontos de infiltração que está ocorrendo aqui. Então quero que vocês acompanhem esse trabalho comigo. Bom pessoal, olha só, estou aqui em cima de um telhado, como eu falei para vocês, é claro. E olha só, esse telhado aqui, ele já está bem surrado com o tempo. Tem alguns pontos ferroginosos em cima, alguns pontos de fungos. Isso aqui, para não acontecer, eu aconselho a vocês quando vão colocar um telhado aí, fez tudo bonitinho, colocou, fazer uma impermeabilização por cima dele. Com isso, ele vai ficar bem mais protegido aí e não acontecer isso. Temos produtos aí, como eu mostro no canal para vocês, produtos de qualidade que vocês podem fazer esses trabalhos aí. Os produtos da Dry Leves são produtos impermeabilizantes aí que com certeza vão ajudar vocês nessa etapa aí da sua construção. Então pessoal, essa manta aluminizada, com o tempo ela trinca, descola. Então é legal, vocês tem que colocar um produto aí que aguenta as interpéries. Olha só, trincado, trincado, vou ter que remover isso aqui e colocar uma outra manta aqui, a manta de poliéster, junto com um produto elastomérico. E o produto que vamos usar, vou mostrar para vocês aqui, ó. SOS, rufo líquido. Ideal para telhas de fibra e cimento galvanizadas. Olha só, ele tem aderência. Também material galvanizados. Calhas e rufos. Então pessoal, fica a dica para vocês. Coloque produtos de qualidade, produtos que vão, que vai aguentar aí anos em cima da sua casa. Ele já vem pronto para uso. Olha só que legal, antifungo. E o rendimento dele é, ele tem um excelente rendimento. É resistente à água, elastomérico e resistente a raios solares, pessoal. Tá aqui, ó. Ok? Então, siga tudo. Veja aqui atrás, aqui, as informações. Siga o processo de limpeza, para vocês terem aí, sucesso na aplicação. E é isso aí, vamos lá. Pessoal, essa manta aluminizada asfalto, ela não aguenta muito os raios solares. Então, acontece isso aí, ó. Ela vai trincar, ela vai ressecar, vai trincar e depois vai abrir tudo. E com isso, voltando aos pontos de infiltração. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o que vem dentro desse balde aqui, do SOS Rufo Líquido. Pessoal, vem uma manta de poliéster, que o tamanho aqui vai dar certinho para fazer o nosso trabalho. Vem um saco aplicador, caso vocês necessitem colocar o produto aqui dentro. Aí vocês fazem a marra aqui, ó. E vai aplicando e corta a ponta aqui, ó. Quase igual, como se fosse confeitar um bolo. Olha só. Então, fica a dica para vocês. E aqui vem o produto. O produto elastomérico, um produto bem pastoso, que vai nos ajudar a eliminar esses pontos de infiltração. Pessoal, preste atenção. Olha o tamanho dessa trinca que está aí. O proprietário, ele falou, Marcos, me ajuda. Eu não quero mexer no telhado agora. Eu preciso fazer um reparo. Um reparo urgente. Porque logo, logo está chuva aí e está acabando com o meu forro de madeira na parte de drento. Molha todos os móveis. Então, rapaz, me ajuda aí. Aí eu falei, poxa, eu tenho um produto certo para fazer esse reparo aí. E o SOS, o Rufo Líquido, veio de encontro para esse trabalho. Veja que trabalho incrível. Aqui, pessoal, vamos passar duas demãos. Estou terminando a primeira demão. E agora vamos para a segunda. Vou dar a secar. Que ele é um produto de secagem rápida. E agora vamos para a segunda demão. É isso o trabalho que tem que ser feito. Como é um produto bem pastoso, ele, com duas demãos, vai dar um resultado maravilhoso aí, eliminando essas infiltrações. Bom, pessoal, vocês viram? Fiz, moldei aqui, passei o produto. Olha que resultado incrível que ficou. Agora vamos fazer o recorte. Para fazer o acabamento aqui. E agora vamos fazer o acabamento aqui. Pessoal, é isso aí. Acabei de mostrar para vocês, ensinar a vocês como é que se trabalha com SOS, o Rufo Líquido. Vejam bem. Tudo bem moldado. Sem nenhum perigo de cair uma chuva forte e ter infiltrações lá na parte de dentro. Então tem que ser bem moldado, feito esse trabalho aí, bonitinho. Olha a lateral aqui, vocês viram como estava antes. É esse o trabalho que tem que ser feito. Veja, ela molda tanto na parede como por cima aí da cumieira. Se fosse um Rufo galvanizado, sem problema nenhum. Ia ter uma excelente aderência também. Bom pessoal, é isso aí. Trabalho concluído. Acabei de mostrar para vocês como trabalhar, como fazer a aplicação do Rufo Líquido. O SOS Rufo Líquido, feito aí com a manta de poliéster. Vocês viram como se molda, faz todo o processo de aplicação. Vocês não vão ter dor de cabeça depois com a filtração. Ele se molda com muita facilidade nas curvas. E qualquer ponto de filtração que tiver ali, ele cobre e está eliminado. Pessoal, é isso aí. Na descrição do vídeo, eu vou deixar mais informações para vocês lá. Acesse e confira. E é claro, se gostaram do vídeo, deixe o like. Se não são inscritos ainda, inscreva-se. Ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aqui para ajudar mais pessoas que estão com esse tipo de problema. E comenta aí embaixo. Gosto muito de ver o comentário de vocês. Me ajuda muito. Pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. E fica a dica para vocês. Querem eliminar infiltrações, vazamentos, goteiras? Está aqui. SOS Rufo Líquido.